Quando o alarme começa a tocar O bombeiro vai se despachar A farda de bombeiro vai vestir Já está na hora de sair Sempre pronto a ajudar O bombeiro Sam Com o seu cabo a brilhar O bombeiro Sam Sabes bem quem chamar O Sam é quem que vai salvar Muitos amigos E enfrenta grandes perigos Sempre que alguém precisar O Sam é o primeiro a chegar Sempre pronto a ajudar O Sam é o seu carro a brilhar O Sam é o seu carro a brilhar Sabes bem quem chamar O Sam é quem que vai salvar O bombeiro Sam Oh, never mind De sair sempre pronto a ajudar O bombeiro Sam Com o seu cabo a brilhar E enfrenta grandes perigos E enfrenta grandes perigos O Sam é o primeiro ação 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 E aí